Música Cultura é um direito de todos, está previsto na Constituição Federal. Música Mas na prática, muita gente não tem acesso. Os preços altos, a distância de teatros, cinemas e até os horários das atrações são reclamações da população, identificadas em uma pesquisa do IPEA em dezembro de 2010. É dever da União, dos estados e municípios, fazer com que as pessoas possam usufruir e expressar a própria cultura. Os três níveis de governo ainda são responsáveis por proteger todos os bens culturais e impedir que eles sejam destruídos. Uma área que busca por autonomia e recursos. De acordo com a Secretaria Estadual de Cultura, o órgão recebeu em 2007 mais de 17 milhões de reais. Outros 74 milhões foram usados no Sistema Estadual de Cultura. As políticas públicas na área estão previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG. Entre elas, está o projeto dos circuitos culturais de Minas Gerais, como o da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Leis estaduais criaram mecanismos de financiamento do setor. Em 2006, foi instituído o Fundo Estadual de Cultura, para apoiar projetos que não conseguem captar recursos no mercado. Dois anos depois, foi aperfeiçoada a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que permite às empresas, deduzindo o ICMS, o investimento na área. Há ainda a Lei Estadual do ICMS Cultural. Além de aprovar essa legislação, a Assembleia também vem realizando diversas discussões sobre a cultura desde a década de 90. Nos últimos anos, se destacaram os fóruns técnicos, os debates públicos e as conferências estaduais de cultura.